Como criar uma procuração para você lançar os eventos SST dentro do E-Social. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Angelo Santos e nesse vídeo eu vou explicar para vocês um dos passos que nós temos que dar dentro desse tanto de documentação que nós temos que gerar para o E-Social. Uma delas é a procuração da empresa para você que é consultor. Então é fundamental que você gere essa procuração e nesse vídeo eu vou explicar para vocês. Antes disso, eu gostaria muito que você se inscrevesse no nosso canal. Mais de 93% das pessoas que estão nos assistindo não são inscritas no canal, talvez até você. Então já clica aqui em se inscrever e ative o sininho. Bem, a procuração é uma das etapas que eu já falei aqui em outros vídeos falando sobre o E-Social. Então ela é fundamental para que você tenha acesso às informações e possa de fato lançar dentro do sistema social. E aqui eu vou ensinar vocês como fazer esse passo a passo aqui que eu acho fundamental para que você, com certeza, tenha essa dúvida como eu já tive também. Então eu trouxe aqui para te ensinar. Então vamos lá? Você precisa acessar o site www.cav.receita.fazenda.gov Você vai cair nessa página e você vai ter que entrar com o seu certificado do E-Social. Então, com certeza, você tem um certificado digital já. Com certeza, se você está nessa etapa, você já tem que ter um certificado digital. Então, você vai vir aqui, ó, entrar com o GOV. No entrar com o GOV, você vai vir aqui, ó, seu certificado digital. Clique em seu certificado digital. Você vai inserir a sua senha, que eu vou inserir a minha senha aqui, né? Acessou, você vai vir em senhas e procurações. Esse item aqui, ó. Procurações para o portal ECAC eletrônico. Cadastrando procuração. Aqui tem os meus dados. Eu vou inserir o do profissional que eu quero, né? Pode ser pessoa física ou jurídica. Pode ser a minha empresa ou para a pessoa que eu estou contratando. Então, aqui eu estou como empresário, né? Mas quando você for gerar uma procuração, essa procuração tem que ser da empresa para que você esteja trabalhando para você. Então, eles que têm que fazer essa procuração. Eles vão lançar o seu CPF ou o seu CNPJ, se você for uma consultoria com um CNPJ. Vão colocar um prazo aqui. Eu sugiro muito que você coloque um prazo de um ano, que é um prazo necessário, né? Para você trabalhar. Talvez até o prazo do seu certificado digital também esteja dentro desse prazo. Então, coloque de um ano para que você possa trabalhar e depois ter a atualização do seu sistema. Ou a atualização da sua consultoria, né? Bem, inseriu aqui a data de hoje e a data futura, né? Que é o prazo da procuração. Você vai vir aqui, ó. E-Social Grupo SST. Clica aqui. E pronto. Está feita a sua procuração. Vai clicar aqui em cadastrar a procuração e vai ser gerada a sua procuração para você ter realmente acesso ao sistema E-Social da empresa para a qual você está prestando serviço ou que você esteja lançando os dados para ela. Ok? Então, se você gostou desse vídeo, deixe seu like aqui. Não esqueça de deixar o seu comentário também. É muito importante que você comente aqui, interaja com a gente. A gente precisa realmente chegar aos menos inscritos. E se você tiver interesse em conhecer um pouco mais, aqui embaixo também tem um link para o meu grupo do Telegram, Engenheiro Consultor, onde eu passo mais informações, informações mais direcionadas para quem está lá dentro. Então, até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho